Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar neste congresso, cujo sucesso já sinaliza. Mais prazer ainda poder estar aqui agora, presidindo essa mesa, trazendo aqui o doutor Eduardo, que é doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza e procurador federal desde 1994. Antes, foi procurador do Banco Central, entre 1993 e 1994, foi procurador da Previdência e, atualmente, desenvolve pesquisas nas áreas de Previdência Social, Previdência Privada e Direito à Saúde. E, para minha alegria, foi meu colega de Previdência. Tenho a honra de passar, então, a palavra, para não tomar mais tempo, precioso tempo dessa palestra maravilhosa, passar a palavra ao doutor Eduardo. Obrigado, doutora Cetíssima. e dizia há pouco, olha, nós nos conhecemos em outros eventos da Amprev, em tempos passados. Ela já disse, enfim, quando eu entrei como procurador do altar, no século passado, e, antes disso, eu tinha sido também procurador do Banco Central, então, passei por várias etapas da nossa advocacia pública. E agradeço muito à ANAF o convite e a oportunidade de tentar colaborar também para o debate deste tema, que é instigante, que aponta novos caminhos, e fico muito feliz de ter sido precedido pela doutora Flávia, porque permite que se façam algumas conexões com o que ela mencionou. E, também aqui, eu pretendo muito mais dialogar com vocês, com colegas, dialogar no sentido de buscar determinar qual possível papel pode vir a ser exercido pela advocacia pública, enquanto função essencial à justiça, assumindo a resolução de algumas controvérsias. Então, o Código de Processo Civil de 2015 e a Lei 13.140 de 2015 apontam para alguns rumos. Obviamente que isso vai depender também muito do que nós vamos fazer com esses instrumentos legais. E eventos como esse só auxiliam na discussão do tema e das virtualidades que a gente pode vir a desenvolver a partir daí. E eu tinha pensado em iniciar, e a doutora Flávia tocou nesse assunto, nos anos 90, nós falávamos muito da necessidade de incentivar a judicialização. E um autor muito estudado, até hoje, mas já naquela época, dois autores, o Mauro Capelletti e o Brian Garth, que cunharam essa expressão de ondas de acesso à justiça. É necessário assegurar o acesso à justiça. A primeira onda seria representada pela remoção dos obstáculos econômicos do processo. Então, assistência judiciária gratuita. A segunda onda, a remoção de obstáculos organizacionais, representação de interesses difusos em juízo. E a terceira onda, a criação de técnicas processuais mais adequadas, melhor preparação dos sujeitos do processo. E fala-se, por exemplo, que a criação dos juizados especiais se situa nessa terceira onda. Ou seja, havia realmente uma tendência a se buscar incentivar o recurso ao poder judiciário. Mas, pelo menos desde os anos 70, em outros locais, eu menciono aí, por exemplo, a experiência norte-americana, já se falava em alternativas de resolução de conflitos. A chamada ADR, Alternative Dispute Resolution, a busca de soluções fora do judiciário, buscando reduzir os custos do processo judiciário, que são altos, que são elevados. Há aqui um componente utilitarista, uma busca de uma adequação do custo e do benefício da litigância. E não só os custos financeiros e monetários, mas também os custos, os danos psicológicos que a litigância traz. E surgiram várias correntes aqui na Universidade de Fortaleza, a Uniform, onde eu leciono a uma colega, a professora Lília de Moraes Salles, que estuda muito a mediação e formas alternativas de solução de conflitos. Inclusive, um convênio da Unifol com a Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, em que se busca incentivar o estudo deste tema. Ela realmente é uma especialista na área, eu não sou, mas surgiu, nos Estados Unidos, o chamado modelo de Harvard, de gestão de conflitos, visando a sua resolução consensual. A ideia de que o conflito pode ser resolvido, de alguma forma, e esta ideia foi incorporada no parágrafo único do artigo 1º da Lei 13.140, que define a mediação como atividade técnica, exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar e desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Esse modelo tradicional de Harvard, a professora Lília me disse que há muita coisa que já evoluiu, mas eu vou ficar por ele por enquanto, busca desenvolver técnicas de escuta, de comunicação, de negociação, por meio de um mediador, que seria um terceiro imparcial, que levaria, estimularia as partes a chegar a uma solução. A solução é buscada pelas próprias partes, que negociam, e o mediador simplesmente estimula este procedimento. Normalmente, a mediação é apontada como uma forma de autocomposição, mais adequada, para sujeitos que mantêm uma relação de mais longa duração. Mediação no relacionamento na escola, mediação escolar, por exemplo, mediação de casais, no caso de conflitos conjugais, e a ideia de que se pode buscar e resolver o conflito. Essa ideia foi adotada pelo CNJ, em várias manifestações, e o intuito é buscar desafogar o judiciário, resolvendo o litígio em outra instância. Há, atualmente, outras visões, a mediação como uma ferramenta de empoderamento, uma tradução para o português, de uma expressão em inglês, que é o empowerment, e de transformação social. A criação de uma cultura de diálogo, de busca, de paz. Nós estamos falando de mediação, e é bom, desde já, ressaltar, que a Lei 13.140, ela não trata apenas de mediação. Vai tratar também de outras formas de autocomposição, principalmente quando envolver a administração pública, porque aí a administração pública não é um terceiro imparcial. Ela vai negociar com um particular, ou vai promover uma negociação no âmbito de entidades e órgãos da própria administração, para buscar resolver um conflito. Nós vamos já ver isso. Então, a Lei 13.140, justamente fala da mediação entre particulares, e de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Então, a mesma lei trata desses dois temas diversos. A lógica do processo judicial, isso já foi aqui conversado, ela é uma lógica conflitual, adversarial, ou seja, um perde e outro ganha. O fenômeno, a consequência dessa juridificação da vida, da colonização da vida pelo direito, é que a linguagem do direito, o código jurídico, ele vai levar justamente a que alguém tenha direito e outro não tenha. Um ganha, outro perde. E essa imagem do contraditório, do ganhador-perdedor, do culpado e inocente. E eu apontaria aqui também a cultura e tradição presente, inclusive nas faculdades de direito. O Brasil, hoje, tem mais faculdades de direito que os Estados Unidos. Houve uma criação desmesurada de faculdades de cursos jurídicos e quantidade imensa de profissionais do direito. E a cultura processual e da judicialização é ainda muito presente nas nossas, inclusive nas nossas faculdades de direito. Isso levou e leva a um congestionamento do judiciário e a busca de formas alternativas de solução de conflitos tem despontado. o meio da arbitragem, como nós temos no Brasil, a lei de arbitragem, desde os anos 90, conciliação fortemente estimulada, nem sempre da melhor forma, na justiça do trabalho, nos juizados especiais. Fala-se hoje em justiça restaurativa para crimes de menor potencial ofensivo e mesmo infrações envolvendo crianças e adolescentes, por exemplo. E a mediação? A mediação é estimulada no processo judicial, ou seja, e fora dele. E no processo judicial há aquele risco de ela ser capturada pelo formalismo, pelo produtivismo, pela busca de eficiência, traduzida no cumprimento de metas, de resolução de conflitos. E aí ela vai muito mais ser englobada por essa lógica que já existe hoje no processo judicial, vai ser capturada e pode talvez não levar a melhores resultados. Além disso, a lei incorporou aquela ideia negocial da mediação que surgiu nos Estados Unidos e há outra abordagem, chamada abordagem francesa, do problema da mediação, que vê que os conflitos, na verdade, nem sempre se resolvem. E quem é casado sabe disso. Nós temos que permanentemente administrar e resolver conflitos, que muitas vezes não vão se resolver. O que a gente tenta é prevenir e gerir os conflitos. Então é outra abordagem, um pouco diferente dessa abordagem norte-americana. Então, o espaço do judiciário é importante, mas é necessário buscar efetivar a mediação em ambientes não judiciais. Eu cito aí um autor alemão, uma professora alemã, chamada Ingeborg Maus, que tem um artigo chamado O Judiciário como o superego da sociedade. Traduzido por dois professores aqui do Ceará, inclusive um deles é procurador federal, é nosso colega advogado público, o doutor Paulo Antônio, que estava aqui, ele é o procurador-chefe da Procuradoria Federal junto à UFC, fala alemão muito bem, ele e o professor Martoni Montalverde traduziram esse artigo, se vocês procurarem no Google, na internet, vocês vão achar, traduzido para o português. Essa professora alemã busca aplicar a psicanálise ao estudo da relação do judiciário com a sociedade, enfim, resumindo, e sendo muito superficial aqui, basicamente ela busca dizer, olha, as pessoas são reduzidas a crianças, infantis, não conseguem resolver seus próprios problemas, e procuram o papai judiciário para que ele resolva os seus conflitos. Então, vai ser aquele superego que vai impor soluções, nem sempre as mais adequadas. Em contextos e relações de longa duração, a mediação realmente pode ser uma alternativa que leva ao diálogo, à construção de consensos, à criação de empatia, à prevenção de litígios, em que todos ganham, em que não há perdedores e ganhadores, ou seja, se busca ressignificar aquela relação. E o conflito, o conflito ganha uma nova roupagem, é visto de uma outra forma. A mediação pode se dar extrajudicialmente, entre particulares, como eu falei, a Lei 13.140 vai tratar basicamente nessa perspectiva, mediação entre particulares, pode se dar no âmbito da administração, em um menor campo, há mediação envolvendo a administração pública também, nós vamos já ver, e há a figura da autocomposição de conflitos, em que uma das partes é uma pessoa jurídica de direito público. Cabe ao Estado perseguir interesses públicos, que são indisponíveis, mas isso não significa que não se possa mediar, compor, eventualmente, buscando prevenir ou resolver litígios. E aqui nós entramos na seara da administração pública. Eu trouxe aí, no quadro, são meros tipos ideais, modelos de administração pública que se possam construir e desenvolver, e como ela vê, como esses modelos veem o relacionamento com a sociedade. porque se nós vamos tratar aqui da advocacia pública, buscando resolver conflitos com particulares, entre órgãos e entidades da própria administração, é obviamente que nós devemos partir de um determinado modelo de relacionamento entre o Estado e os indivíduos, e os cidadãos. Então, há um primeiro modelo, chamado de administração do Estado liberal, que se caracterizava por ser agressiva, no sentido de que o interesse público era determinado unilateralmente, por meio do ato administrativo. O ato administrativo é o arquétipo da atuação da administração nesse campo. O princípio da legalidade, só podia fazer o que a lei autorizasse, mas esse modelo se contrapõe a um outro, que surgiu com o chamado Estado social. A administração pública se torna um aparato prestador de serviços públicos. Lá no Estado liberal era a administração de polícia, o ato, o poder de polícia, que limitava, restringia direitos, tendo em vista danos que poderiam surgir para os particulares e para a sociedade, enfim. O Estado social, a administração que age oferecendo prestações à sociedade. Atos administrativos favoráveis. Fala-se hoje em Estado pós-social, a administração do Estado regulador, em que a administração busca estabelecer consensos, mais do que fazer e prestar diretamente, ela vai regular e supervisionar a prestação de serviços públicos. A definição de interesse público hoje já é muito mais difícil. Veja-se, por exemplo, um eventual conflito que envolva terra indígena, dano ambiental, interesse na implantação, por exemplo, de uma hidrelétrica, como podem surgir aí múltiplos conflitos, que... Qual é o interesse público prevalecente aí? Não é mais tão simples dizer o que é o interesse público hoje. Porque, muitas vezes, ele é definido em procedimentos em que se vai ouvir daí a procedimentalização da atuação da administração pública, audiências públicas, realização de consultas públicas, a própria administração submete à consulta pública um ato normativo que ela quer editar, ela não edita mais autoritariamente, unilateralmente. Vejam como realmente mudou aí o relacionamento com o Estado. Se fala aí também em princípio da juridicidade, porque aí vão entrar os princípios constitucionais, vai entrar, então, um outro polo de juridicidade, até mesmo tratados internacionais. Enfim, não é mais o princípio da legalidade. E, ao mesmo tempo, no Brasil, nós temos uma sociedade cooptada pelo Estado, uma sociedade, isso fruto, enfim, de uma série de fatores. Nós comemoramos, nesta semana, a proclamação da República. Muitos dizem, foi um golpe de Estado, na verdade, não houve participação popular. Muitos eventos que se realizaram ao longo da história foram realizados à margem do povo. Por conta da escravatura, e uma série de outros fatores que não vamos aqui explorar. Ao mesmo tempo, o Estado, que muitas vezes é capturado por interesses, por grupos, e aí, isso torna necessário considerar com cuidado como é que se vai realizar justamente este diálogo com esses grupos para que prevaleça efetivamente interesses da coletividade. E há um risco da autocomposição ser realizada, no âmbito da advocacia pública, muito mais com fins de busca de eficiência. Não estou dizendo que não precisa ter eficiência, cumprir metas, mas a gente tem nas mãos, e aí é que entra a interface com a discussão da advocacia pública como função essencial à justiça. A advocacia pública, que tem, nos termos da Lei nº 13.140, um papel privilegiado, ela pode auxiliar aí na pacificação das relações sociais. Em que a sociedade que não nos vê, não nos conhece, passe a ver na advocacia pública um polo que pode servir para resolver seus problemas. Eu trouxe aí um exemplo, nós temos lá na Unifor, além de um mestrado acadêmico, um mestrado profissional, eu tive a oportunidade de conversar com um procurador do Estado do Ceará, que está tratando justamente, no projeto de mestrado dele, da criação de uma Câmara de Arbitramento, de Resolução de Conflitos, no âmbito do Estado do Ceará. E ele me falou, é o Damião, esse procurador do Estado do Ceará. Aqui no Estado do Ceará, essa Câmara está sendo pensada para tratar de três problemas. Primeiro, precatórios. É um problema sério para estados e municípios. A União não tem tanto esse problema, mas o Estado do Ceará vai buscar resolver com os seus credores negociar o pagamento do que o Estado deve. Precatórios. Execução fiscal, aí é o contrário, aquilo que o Estado tem a receber, é o Estado como credor. Vamos negociar com os nossos devedores, como é que eles vão nos pagar. E saúde, as ações referentes ao direito à saúde têm um impacto muito grande no orçamento. O Estado do Ceará está com as suas contas relativamente equilibradas, não está atrasando ainda servidor público, está pagando em dia, mas também não está dando aumento. Ano passado não deu aumento, esse ano não deve dar, mas, de qualquer forma, enfrenta alguns problemas com outras unidades da federação. Então, esse é o modelo que nós vamos adotar, trago isso apenas para reflexão. Bom, correndo aqui, por conta do tempo, o CPC de 2015 trouxe, entre as normas fundamentais do processo, lá no artigo 3º, que o Estado deve promover, sempre que possível, a solução consensual de conflitos. Sempre que possível. Isso está nas normas fundamentais, logo no início. Então, tem uma importância capital no CPC de 2015. A conciliação, a mediação, e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. O artigo 174 do CPC de 2015 também prevê a criação de câmaras de conciliação e mediação. Aí vem a lei 13.140, que vai tratar, como nós vamos ver, de resolução de conflitos entre órgãos e entidades da administração pública da mesma esfera de governo. Estou vendo o doutor Aldemar, e ontem o professor Hugo de Brito Machado estava aqui e mencionou uma outra conhecida nossa, a procuradora da Fazenda Nacional e professora também, a doutora Denise Lucena, que estava a esse ponto sobre um tema. É possível a União entrar com a ação para questionar a ato do CARF. Ou seja, a União vai entrar contra a própria União para discutir um ato da União? Então, estava-se discutindo isso, quem é que vai entrar com a ação? Se não haveria outras possíveis soluções internas à própria administração para se resolver eventual desconformidade do Ministro da Fazenda com a decisão do CARF. Temos aqui um conflito entre órgãos. Como é que se vai resolver esse conflito? Entre órgãos e entidades da administração pública de diferentes esferas de governo, vamos ver que é facultado, por exemplo, a um Estado da Federação que tem um conflito com a União submeter a Câmara para buscar resolver administrativamente. Vamos ver isso. Entre órgãos e entidades da administração de um lado e particulares de outro, como se podem resolver esses conflitos? Entre particulares atuando a administração pública como um terceiro que busca resolver o conflito. Artigo 43 da Lei nº 13.140. Abre-se aqui um campo muito interessante. Veja só, as entidades reguladoras, ontem o doutor Clésio estava falando da ANAC, mas nós podemos lembrar a INS, envolvendo planos de saúde, outras agências reguladoras, elas podem atuar, e isso a lei prevê, instaurar procedimentos de mediação coletiva envolvendo prestação de serviços públicos. Ou seja, a advocacia pública pode atuar aí para resolver conflitos que afetam o cidadão. Isso aqui é um campo muito interessante. A própria administração pública vai ser o árbitro de um litígio entre um prestador de serviço e o usuário daquele serviço. As câmaras de prevenção e resolução, previstas no artigo 32 da Lei nº 13.140, para resolver conflitos entre órgãos e entidades da administração, avaliar a admissibilidade de pedidos de resolução de conflitos por composição entre particular e administração pública e promover táxi, termos de ajustamento de conduta. A gente vai ver, por exemplo, não cabe particular levar proposta de conciliação em matéria tributária. Isso está afastado. Matéria tributária, a lei afasta. A gente vai já ver. Particular não pode levar. Mas uma autarquia, uma empresa pública que tem uma dívida, por exemplo, com a Fazenda Nacional, poderá propor aqui uma forma de compor esse litígio. A composição e funcionamento das câmaras deve ser regulada por decreto. Regulamento do Poder Executivo. Esse decreto é que vai dizer os casos em que cabe. A lei diz que fora desses casos não é admissível. É facultativa a submissão do conflito às câmaras. Isso está previsto na lei também. E entre esses casos que podem ser submetidos está disputa sobre o equilíbrio econômico financeiro de contrato. Então, particular contratado pela administração que queira resolver o problema do equilíbrio econômico financeiro daquela contratação. Se excluem, além de matéria tributária, do interesse de particular, também controvérsias que somente podem ser resolvidas por atos ou concessão de direitos pelo Poder Legislativo. Então, obviamente, ah, é um servidor que quer aumento. Olha, aumento depende de lei. Então, não vai resolver na Câmara. Isso aqui já está excluído. Enquanto não criadas as câmaras, esses conflitos podem já ser dirimidos na forma dos artigos 14 a 20 da lei 13.140, que tratam da mediação. A advocacia pública pode instaurar de ofício ou mediante provocação, procedimento de mediação coletivo de conflitos relacionados à prestação de serviços públicos. Artigo 33, parágrafo único. Achei interessante. A instauração do procedimento suspende prescrição. Em se tratando de matéria tributária, deve-se observar o que o CTN dispõe sobre suspensão da prescrição. A gente vai já ver, se é um ente público que quer questionar uma cobrança tributária, o CTN foi alterado e passa a ser considerado uma reclamação que suspende a prescrição. Há a previsão também da chamada transação por adesão. Isso nós já conhecemos, já vivemos em matéria de servidor público. Os velhos 2886, havia aquela transação que o servidor assinava por adesão. Isso está previsto na lei. por autorização do advogado-geral da União, com base em jurisprudência pacífica do STF ou tribunais superiores, ou parecer do AGU, aprovado pelo presidente da República. Isso pode ensejar uma transação por adesão, que pode ser total ou parcial, abranger a totalidade do litígio ou não. A transação implica renúncia ao direito, o particular que adere a essa transação, renuncia ao direito sobre o que se funda a ação, e o recurso de natureza judicial ou administrativa. Se ele estiver em ação coletiva, deve ser feita, a lei prevê, ele deve expressamente requerer realmente a homologação daquela transação na ação coletiva. Isso em matéria de servidor público, ocorre demais. E a edição de resolução administrativa, tratando da transação por adesão, não implica renúncia tácito ou interrupção ou suspensão da prescrição, que é um problema que às vezes a gente enfrenta em juízo. A lei diz que o fato da administração editar, da AGU, editar uma resolução tratando aquele tema, isso não implica renúncia ou interrupção ou suspensão da prescrição. No caso de conflitos entre órgãos e entidades de direito público da administração pública federal, a lei diz que a AGU deverá realizar a composição. É um dever. E se não houver acordo, o AGU é que vai resolver aquela disputa, aplicando a legislação. No caso de reconhecimento de créditos, no caso de uma entidade pública que reconhece, devo fazer um pagamento de um tributo, por exemplo, o Ministério do Planejamento deverá disponibilizar recursos para isso. E isso não afasta, se tivesse sido um dano causado por um agente público que gerou aquele prejuízo que foi reconhecido, isso não afasta a responsabilidade dele, ele vai responder administrativamente ou em outras esferas, isso também não foi afastado. E se aquela matéria estiver sendo discutida em ação de improbidade ou for objeto de decisão do TCU, a gente tem que chamar os russos, tem que combinar com eles, com o juiz e com o TCU, eles têm que ser ouvidos sobre aquela proposta de acordo. No caso de estados, municípios, distrito federal, suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista federais, a submissão à Câmara é facultativa. Pessoa jurídica de direito privado que explore a atividade econômica não pode submeter, porque isso daria a ela um privilégio incompatível com a sua natureza de pessoa jurídica e direito privado. E, no caso de controvérsia tributária, a submissão do conflito implica a renúncia de recurso ao CARF, que passou a ser considerada reclamação. E, além do AGU, o ministro da Fazenda tem que se pronunciar sobre resolução de controvérsia que envolva questão tributária. Somente pode ser responsabilizado, isso é interessante, é importante para nós, o advogado público que participar daquele procedimento, ele só responde civil penal administrativamente, se, mediante dolo ou fraude, tiver recebido vantagem patrimonial indevida. Permitido ou facilitado sua recepção por terceiro, ou concorrido para isso. Então, o artigo 40, de certa forma, protege o advogado público envolvido naquela transação, naquela composição. E os órgãos e entidades da administração pública poderão criar câmaras para resolução de conflitos, entre particulares, nas atividades por eles reguladas ou supervisionadas, o artigo 43, já falei disso. Agências reguladoras, por exemplo, e a advocacia pública pode exercer um papel importante aqui. Mediação nas relações de trabalho deve ser regulada por lei própria. Um outro tema que a gente poderia discutir, fazer um painel só sobre isso, a questão da negociação coletiva no serviço público, objeto de convenção da OIT que o Brasil ratificou, mas que não é implementada, a meu ver, a consenso. Como é que fica a negociação com os agentes públicos? Mediação poderá ser pela internet ou à distância, inclusive parte domiciliada no exterior poderá dela participar. Para concluir, questões que devem ser definidas. Algumas questões que eu trago aqui. Quais matérias poderão ser objeto de mediação ou autocomposição? Deverão compor o decreto, o regulamento que deverá ser instaurado. Pedidos de indenização por danos causados por agentes públicos? Se inserirá aqui, o automóvel da repartição pública, para usar uma expressão do século passado, causa dano a um particular, ele precisa entrar com a ação, isso poderá ser resolvido administrativamente? Questões disciplinares. A questão do orçamento, a gente vai poder transacionar em matérias que demandem disponibilidade orçamentária. Questões disciplinares de menor gravidade. Questões relacionadas à prestação de serviços de saúde. Eu menciono aí uma resolução normativa da ANS, que trata de solução de conflitos entre prestadoras de serviços de saúde privadas e usuários. Então, um exemplo de mediação que já é feito no campo da ANS. Contratos administrativos. O TCU, como é que o TCU vai ver a nossa atuação na celebração de um acordo? Colegas do previdenciário sabem disso, têm enfrentado problemas em acordos feitos judicialmente. Então, nós vamos ter a devida estrutura para poder fazer a composição e o acordo. Muitas vezes isso demora. E precisa de dados. Nós vamos ter acesso às informações, aos documentos necessários. Vamos ter apoio suficiente para isso? E a grande dúvida, a pergunta do milhão, para frasear aqui a doutora Flávia, a mediação e a autocomposição vai ser usada pela advocacia pública apenas como uma forma de, entre aspas, resolver conflitos, obter eficiência, gerar números, metas? Ou como instrumento de modificação da cultura, das relações entre o Estado e os cidadãos? Qual desses papéis? Não estou dizendo que não precisa ter eficiência, cumprir metas, não. Deve-se ter números. Os sistemas devem nos dar dados. Muitas vezes nós não temos os dados da nossa atuação. A doutora Flávia tem toda a razão. Nós temos que buscar esses dados. Mas, além disso, eu acho que como função essencial à justiça, nós devemos usar esse instrumento legal para, muito mais, pautar a nossa atuação como função essencial à justiça, construindo pontes com os cidadãos, provando e divulgando que nós podemos resolver os conflitos dos cidadãos. Eu acho que é um possível caminho. Mas, obviamente, eu aqui, com muita humildade, aceito aqui as críticas e as sugestões que os senhores tiverem acerca, enfim, dessa brevíssima explanação que eu fiz. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Está aberta. Passo para as perguntas. Boa tarde, doutor Eduardo. Fiquei muito feliz com a exposição do senhor, porque, de início, achei que ia ter uma pegada mais processual e vi que tinha uma pegada muito administrativista. Reproduzo aqui aos colegas aquele pequeno comentário que fiz com o senhor aqui, entre a exposição de Flávia e a sua, de que a administração pública, e eu tento repetir isso muito depois do novo código, a gente tem que parar com a ideia de que indisponibilidade do direito público se confunde com a impossibilidade de autocomposição. em verdade, um direito indisponível é aquele direito que não pode ter o seu espectro de proteção reduzido. Mas a autocomposição deve ser, e aí faço coro ao que o senhor apresentou, deve ser bastante reforçada no âmbito da própria administração. E aí, até transformando em pergunta o comentário que havia feito, esse novo sistema de conformação de precedentes vinculantes que o código traz, que tende a solucionar, ou ao menos dar respostas, com caráter de vinculação a várias demandas de massa, que a administração pública litiga, se esse sistema de precedentes vinculantes pode, de alguma forma, influenciar na alteração dessa mentalidade, não só da advocacia pública, mas da própria estrutura administrativa. Essa ideia de a primeira resposta não ser negativa. Quem lida com a administração pública, eu ainda não faço parte da advocacia pública, mas a sociedade tem a impressão de que a resposta da administração aos pleitos é sempre negativa, sempre vai receber um não. Então, será que esse sistema de precedentes ou esse subsistema de precedentes vinculantes pode ajudar a mudar essa mentalidade de administração pública e conformar, reforçar essa ideia de mediação e conciliação que o senhor tinha abordado? Eu acho que sim. Eu acho que o novo CPC, ele trouxe vários instrumentos que podem levar a isso. A nossa preocupação com o custo do processo tem que ser agora cada vez maior. Eu acompanhei uma discussão em alguns grupos por e-mail da AGU, essa semana, era justamente sobre a questão do auxílio-transporte. Não sei se alguém está nessa discussão, alguns dos que estão aqui, se é para recorrer, se não é para recorrer, porque a gente vai pagar 10% de honorários. Enfim, nós vivemos esse dilema, questões que já foram decididas, nesse caso específico do auxílio-transporte. STJ já decidiu, a TNU também, eu atuo atualmente em juizado. E, realmente, a gente tem que pensar nisso. Qual é a consequência dos nossos atos em termos de custos? E se vale a pena ou não definir. Agora, como definir isso em um plano macro, para não deixar muitas vezes com o procurador da ponta, que eu também sou procurador da ponta, como a doutora Flávia, e a gente, muitas vezes, fica solitário com aquela decisão, se recorre, se não recorre. Eu tento, além da questão de mérito, empurrar a discussão sobre os juros, sobre a correção monetária, que tem um precedente do Supremo, que está esperando o 870-947, pelo menos sobe o R.E. Aí eu vou recorrer porque tem o R.E. Pelo menos isso tem alguma chance da gente reverter, então o jeito é continuar recorrendo. A gente tem que tomar essas decisões e considerar o custo do processo. A questão do precedente. Eu não sou processualista, eu comecei ensinando na minha atividade docente o direito de processo auto-civil. A gente adora processo. Aí depois, como eu era procurador do INSS, achavam que eu sabia previdenciário na faculdade. Eu tinha me afastado um pouquinho para terminar a dissertação de mestrado, aí quando eu voltei, você vai ter que ensinar previdenciário. Aí é que eu tive que aprender alguma coisa para poder ensinar de previdenciário. Isso ainda no século passado. A doutora Santíssima aqui disse, quando eu entrei, era para a gente ter combinado ela não dizer. E a questão dos precedentes, parece que no Brasil se quer criar, diferentemente do modelo anglo-saxão, em que o precedente é construído de baixo para cima, aqui se vai construir o precedente de cima para baixo, como uma forma de barrar recursos. E, obviamente, que o IRDR e outros instrumentos vão, a meu ver, facilitar, não só a atuação do judiciário, mas eu acho que da administração pública, sim. Concordo com a sua colocação. Sem dúvida alguma, pode servir para... Olha, não vale a pena continuar litigando com esse tema. E nós temos que resolver isso. É melhor um fim horrível do que um horror sem fim. Ou postergar, para mais longe, um desfecho que a gente sabe que não vai ser positivo. Então, eu concordo, acho que sim. Além da questão dos honorários, recursosais, nós temos hoje que realmente mudar a nossa cultura. Eu acho que há aqui um possível caminho a ser trilhado. Não se muda a cultura de uma hora para a outra. Os nossos julgadores continuam negando o embargo de declaração da gente, dizendo que não são obrigados a responder todas as questões da parte, apesar daquele artigo que eu ainda não decorei, do CPCI 2015, 489, dizer que tem que responder. Então, não se muda a cultura de uma hora para a outra. A gente tem que recorrer, então, até que alguém diga que ele tem que responder as nossas questões. Então, é um possível caminho. Mas, ainda tem muito que se trilhar e que se construir. O doutor Aldemar. Bom, boa tarde. Doutor Eduardo, eu estava vindo aqui com muita atenção a sua exposição. E lançou algumas luzes sobre algo que eu já escrevi há uns tempos atrás, justamente sobre essa temática. E vou tentar reproduzir aqui muito rapidamente e ouvir a sua opinião. Eu, inclusive, também sou procurador do século passado e do milênio passado também. Tanto século quanto milênio passado. E, de lá para cá, eu já escrevi um bocado de bobagem sobre a advocacia pública, a AGU, etc. E um texto muito específico tratava dessa temática, mas sob um ângulo muito peculiar. Eu tenho uma certa angústia nas discussões que a gente faz na advocacia pública extremamente genéricas, do tipo, como advogados públicos, temos uma independência técnica. Lindo, maravilhoso, todo mundo repete, a exaustão. Mas como é que se dá essa independência técnica no dia a dia, na hora que você está resolvendo um processo? Porque ela precisa ter contornos concretos. Não adianta um anúncio genérico. Temos independência técnica, isso não vai resolver coisa alguma. Como é que eu faço ou deixo de fazer? Como eu ajo ou deixo de agir? Se tenho ou não tenho independência técnica, naquele caso, qual é o contorno, qual não é? Mas chegando a essa problemática dos conflitos. O que eu tenho visto, genericamente, é uma discussão de que essas são medidas extremamente importantes, alviçareiras, podem facilitar enormemente o funcionamento do judiciário e da própria advocacia pública, enveredando por aí. Mas, há uns tempos atrás, eu escrevi um texto dizendo o seguinte. Imagine uma demanda de massas envolvendo a Advocacia Geral da União. Nós temos lá um caso que existem 50 mil, 100 mil processos judiciais envolvendo uma determinada temática. Isso será resolvido através de conciliação, mediação, arbitragem? Serão 100 mil procedimentos desses? Isso me levou a uma reflexão, que eu digo num texto, dizendo o seguinte. Em verdade, o conflito aparente aí é entre alguém, uma empresa, um cidadão, e a União, ou uma autarquia, eventualmente, federal. Esse é um conflito aparente. Porque sabe qual é o conflito real? O conflito real é entre a Advocacia Geral da União e alguém na administração pública que é dono daquele problema. Alguém na administração pública interpretou uma lei dizendo que ela é num sentido e não em outro, e aquela definição é que faz com que existam 100 mil processos. Então, onde é que a gente teria que atacar? E aí é que a Advocacia Geral da União precisaria ter poderes para chamar aquele órgão, aquela instituição, e definir aquele problema. Porque, na hora que você definir o problema com o dono do problema, você resolve 100 mil processos judiciais. Ou não resolve, porque, eventualmente, a conclusão que pode se chegar é o seguinte, não, nós estamos certos, e vamos continuar com os 100 mil processos judiciais até que a gente consiga uma vitória. Mas em quantas e quantas vezes nós chegaremos a uma conclusão que não tem menor cabimento manter aquele problema. Mas isso só se resolve com o dono do problema. Porque não adianta a gente fazer 100 mil procedimentos de resolução do conflito com o particular, com a empresa, ou com o cidadão, quando o problema não está com ele, o problema está dentro da administração, que alguém é dono do problema. E a gente precisa, insisto nesse ponto, foi isso que eu disse num texto escrito há uns tempos atrás, a gente precisa evoluir institucionalmente para a gente ter condições, competências, poderes para chamar qualquer órgão da administração, qualquer instância da administração, e dar eventuais soluções nessa linha. Está exatamente nesse campo, mas mudando o foco. Mudando o foco de que não são 100 mil procedimentos com 100 mil litigantes que a gente vai ter que lidar. A gente vai depois simplesmente atuar nos processos dizendo que o que a gente continuou ou que a gente desiste daquilo lá. Então, só faria essa observação, acho que a sua expulsão lançou algumas luzes muito interessantes sobre essa temática, mas aproveitaria para colocar esse ponto de vista de que a gente precisa, além da análise empírica, não tenho nada contra, muito pelo contrário, tudo a favor, mas a gente precisa superar certas formas de pensar, certos paradigmas, e identificar onde é que efetivamente estão os problemas no plano prático do nosso dia a dia. Enquanto a gente ficar nessa discussão muito teórica, muito abstrata, muito genérica, a gente vai ficar repetindo os chavões. Temos independência, podemos mediar, podemos fazer composição de conflitos por via administrativa, tudo lindo e maravilhoso. Mas a gente precisa sair dessa generalidade e colocar tudo isso no plano prático. Como é que isso se coloca no dia a dia da atuação? Como é que isso vai resolver o problema que a gente tem com o processo X, Y ou Z? Então, gostaria de fazer essa colocação e ouvir alguma consideração, já que é um expert no assunto. Eu concordo plenamente, porque a lei trata do problema ajusante, ou seja, rio abaixo. Mas se a gente subir o rio, a montante, aquele problema veio descendo o rio porque alguém criou aquele problema. E muitas vezes a gente vai ter a impressão, a lógica da eficiência ou a visão da eficiência, nós vamos estar enxugando o gelo aqui. Nós temos essa impressão muitas vezes. Os processos se repetem, 3.17, alguém falou aqui, tem outros, mais um desses processos, mais um desses processos. Alguém criou esse problema. Concordo plenamente. Eu acho que este instrumento é um instrumento interessante, claro, mas nós temos que pensar antes disso. Concordo plenamente com o problema. Eu acho que nosso papel, como função essencial à justiça, serve na consultoria, prevenindo, tendo a oportunidade de resolver esses problemas antes que eles explodam. E muitas vezes a gente se depara com um entendimento administrativo, com orientação administrativa, de muito difícil defesa no plano do judiciário. E, realmente, esse problema poderia ter morrido antes se houvesse a possibilidade da advocacia pública ter alertado ou ter resolvido aquele problema antes. Então, eu concordo plenamente. A gente vai continuar enxugando o gelo e nos angustiando se não atacarmos a raiz do problema, que não está aqui, realmente. Está antes. Concordo plenamente. Boa tarde. Meu nome é Isto, eu sou da PRF2 e esse tema da mediação é muito sensível para mim. Eu vou falar de dois casos rapidamente. Tem um caso de 6 milhões de reais que foi submetido, era uma ação do INSS, depois de Super Receita, contra a Fiocruz. Era um caso, inclusive, que meus colegas diziam a conciliação. Eu tenho um caso da PRF2 que a Fiocruz está conciliando com a Fazenda Nacional. E esse caso ficou rodando um tempo e eu fiquei ouvindo falar também no corredor também um belo dia. Onde é que foi parar o caso? Na minha mesa. Prazo para recurso especial. E agora? O que a gente faz aqui? A RIRESP e o prazo passando. Eu dizendo, vem cá, alguém tem que ligar para a conciliação para me dar a ata da conciliação. Liga lá, porque eu tenho prazo para recorrer aqui. Já tinha ido voltar, os juízes tinham aberto um prazo, ninguém tinha juntado a ata da conciliação e tal. E eu vim para a minha chefe e falei, Clarice, cadê a ata? A conciliação, a gente tem que estar conciliando aqui. Inclusive, tem colegas nossos que nas aulas que dão dizem, ah, nós conciliamos, nós EU. Em suma, a notícia que eu tenho não é das mais alviçareiras, entendeu? Infelizmente, agarrou. E agarrou num ponto muito delicado. Até, antes de tudo, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, entendeu? Eu não quero, eu quero sempre o viés de alto astral, eu estou sentindo muito feliz aqui no Ceará. Mas as discussões maduras, esses problemas reais, eles aparecem também. E aqui, eu acho um momento neurálgico, e aí a Clarice falou, vai ter que fazer o recurso especial, o extraordinário, se tiver, porque na conciliação, os honorários, até a matéria de fundo estava resolvida, mas nos honorários não teve como transigir. Bom, e teve tentativa, tentativa, e a procuradora que atuou antigamente, antes, que propôs a conciliação, meu Deus, como é que nós vamos conciliar? Eu falei, o meu próximo está chegando, eu não vou protocolar no último dia, vai que dá um problema aí, fiz um recurso especial lá, acanhadinho para caramba, saiu lá. Envergonhado. Saiu, entendeu? Então, assim, a gente tem que desejar com muita força as coisas, entendeu? E superar os obstáculos com perseverança, entendeu? Ficou complicado, ficou, cadê o Dr. Manuel Dantas, ele está aí, o coraçãozinho ali, tem uma obstruçãozinha, entendeu? Só para dizer, usando uma metáfora de saúde ali, o discurso todo ficou complexo. Saiu, estou falando isso aqui entre procuradores também, não tem problema, entendeu? Isso é uma coisa. Outra coisa foi que eu tive chance também de, Fiocruz de novo, importou um material específico para produção de vacina no Rio de Janeiro, uma máquina lá de 2.700 dólares canadenses, ficou presa na receita, alto de inflação, tal, agarrou aquele negócio lá, propus a conciliação. Ano passado, foi no dia, me sugeriram, tenta conciliar, propõe uma mediação, uma conciliação na Câmara, propus e ainda não tive nenhuma resposta, acabou por mais de seis meses, entendeu? Então, devagarzinho, que eu estou dizendo o seguinte, agradecer a ideia de, agradecer a elevação da ideia de mediação e conciliação que o professor está fazendo, é importantíssimo, entendeu? Mas, me pegando o gancho da pergunta do colega aqui, os problemas reais, eles, às vezes, pulam na nossa frente, parece um fantasma. Eu concordo, eu concordo e eu vivenciei. Obrigado, professor, só isso, boa noite, bacana. Eu vivenciei a Estevano, Estevano Lack, não é isso? Isso, obrigado, conheço também muitos e-mails das listas. Nós vivemos esse problema aqui na Procuradoria Federal, eu já fui responsável pela PFC-ARA quando ela foi criada, e tivemos casos, e a INSS, na época, a contribuição previdenciária era da INSS, antes da Super Receita, cobrando a UFC, Universidade Federal. Como resolver isso? Propusemos também a conciliação, eu sei que houve casos que nós conseguimos resolver, que a conciliação foi instaurada, houve casos que nós tivemos dificuldade, enfim, doutor Aldemar, na PFN, a PFN demora para se posicionar sobre isso, demorou, nós tivemos alguns problemas aqui, não sei como é que está hoje, mas eu tive um problema muito angustiante aqui, aí eu vou relatar um caso que eu vivi, na época da chefia, chegou para mim um processo já transitado em julgado na fase de precatório, era contra o DENOX, Departamento Nacional de Obras Contras Secas, quem é de fora, de Nordeste, Minas Gerais, não conhece muito, talvez, o DENOX, qual era o caso aí? Precatório já expedido, era só para tomar ciência do pagamento precatório. Era um servidor do DENOX que tinha feito um consignado, um seguro de vida, descontando todo mês na folha. e um determinado mês, o DENOX, por ter ultrapassado a margem consignável, tirou a consignação do seguro. E no mês seguinte, o servidor morreu, deu azar, o servidor morreu. E a seguradora, como era de se esperar, negou o pagamento do seguro. E a viúva, como era de se esperar, entrou com a ação contra quem? O DENOX, porque é na Justiça Federal. cobrando, olha, por esse ato do DENOX, o seguro contratado não foi pago, o DENOX tentou chamar a seguradora elite, o juiz federal negou, teve recurso, perdeu o recurso, teve recisória, perdeu recisória. Ou seja, chegou na minha mesa o quê? Olha, ciência, precatório, está sendo pago, não alimentar, aquele que é pago em parcelas, que é seguro, enfim, era um contrato que o falecido tinha, tudo bem que a viúva era beneficiária do seguro. Aí eu pensei, me lembrei, olha, a jurisprudência diz que a seguradora, ela não pode negar o pagamento do seguro, se houver atraso, ela tem que notificar o devedor primeiro, constituir, mora, não pode negar o pagamento do seguro. Eu vou entrar com a ação de regresso contra essa seguradora. Eu, eu era chefe, mas eu gostava muito, mesmo como chefe, eu pegava processo. Sempre peguei, sempre gostei de pegar processo. Aí isso eu vou fazer. Eu fiz uma ação de regresso contra a seguradora, não tem jurisprudência, a seguradora não podia ter negado, causou, por causa disso, o Denox foi condenado, o Denox estava pagando 400 mil reais, era o valor do precatório, parceladamente. Aí, vem um advogado da seguradora propondo um acordo. Tá bom, vamos fazer, a AGU quer conciliar, vamos tentar fazer um acordo. Vejam que eu não era obrigado a entrar com aquela ação, não tinha nada me obrigando, eu entrei para o pirraço, vou entrar aqui, não tinha nada me obrigando a entrar com aquela ação, não está nas metas da PGF, não era ação de regresso nos casos que a gente normalmente entra. A seguradora, com certeza, ela quer evitar uma decisão desfavorável, vamos pensar aqui. A gente pediu suspensão do processo, mas passaram seis meses, nove meses, levou nove meses para a gente chegar no acordo. Nove meses, um só processo. Eu aceitei que a seguradora pagasse 170 mil para o Denox. E aí eu pensei, puxa vida, será que eu vou ser, o Denox foi condenado em 400. Mas, vejam, o Denox teve parcela de culpa. Eu achei até um precedente do TRF2, que era um caso em que tinha a seguradora e a autarquia, que fez a mesma coisa. E o juiz condenou metade de um, metade de outro. Então, vamos lá dizer que o Denox teve parcela de culpa. Mas eu sei o seguinte, pela competência, o valor, eu sei que estava na minha alçada como chefe de Procuradoria Federal. Mas o que eu tentei ouvir, eu tive pouquíssimo apoio em instâncias superiores. Olha, a responsabilidade pelo acordo é tua. Assume aí. aí, eu bendito a hora que eu entrei com aquela regressiva. Eu devia só ter dado ciência do precatório, mas entraram 170 mil reais para o Denox. E aí, considerando o tempo, a demora do processo, eu achei, ficou menos de 50%, ficou. Mas, eu aceitei, vamos fazer essa composição aqui. Mas demorou nove meses. Não sei se a corrigidoria vai me pegar por isso. Não sei. mas vejam como é difícil você negociar ou transacionar ou buscar resolver um mundo. É uma mudança de cultura que a gente tem que ter, realmente. Parabéns pela palestra. Eu sou testemunha da sua eficiência, porque quando você era chefe da Procuradoria Federal aqui, e eu estava lá na regional, eu dizia isso em casa, eu dizia, Eduardo, é demais, quando eu estou falando com ele no telefone, que eu peço um subsídio, ele já está no tremendo. Antes de eu desligar o telefone, ele já mandava o subsídio. Mas, parabéns. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, veja, isso não é verdade na AGU, e aqui vai um recado, pena que Clésio não está aqui o chefe da gente, é um recado direto para o ouvido dele. Isso é uma cultura, aliás, isso é uma cultura não, isso é uma doença na administração, e na advocacia geral da União. Eu uma vez chamei Renato lá na PRF5, disse, Renato, a gente precisa ir na UFPE, eu faço matéria finalística da educação lá. Um procurador só para responder pela matéria da educação da quinta região inteira, inclusive tem um procurador da República aqui que todo ano ele está perdendo de 6 a 0 para a gente, mas ele entra para derrubar o Enem. Então, o que acontece é isso, a gente trabalha muito também e trabalha demais por conta disso, eu às vezes fico irritado, porque eu digo, meu amigo, o direito do administrado está aqui, é cristalino, está se bulindo, é incandescente, mas quando ele chega lá na UFPE, na UFC, o cara nega. Se tiver 0,0001 de dúvida, ele nega. Outra coisa, os nossos colegas que trabalham na consultoria também têm que entender essa mensagem, têm que chegar para o cara e dizer, meu amigo, defiram o direito do administrado, moral da história, resumindo para encerrar, a gente litiga, muito litiga, porque ele nega lá, o cara vai para a justiça, quando chega para mim, ou chega mesmo para os colegas que atuam nos tribunais superiores, a complicação para você fazer uma nota interna, ou dizer que não vai recorrer, o cara diz, olha, eu vou fazer o recurso especial acionado porque é mais fácil fazer isso do que tentar derrubar isso aqui. Então, é isso, a gente tem que ter, nessa mentalidade, na nossa mentalidade, tem que evoluir nesse sentido. a gente não reclama que trabalha tanto, então, a gente tem que ter essa mentalidade de cortar o problema na esfera administrativa para que ele não seja judicializado. Eu acho que passa também por essa questão. Quem está entrando agora, quem já está na carreira, tem que colocar isso na cabeça, a gente tem que ter isso em mente, é isso. Aplausos Nós já vamos encerrando, mas eu queria fazer apenas um adendo aqui com o doutor Eduardo, nós que somos egressos de previdência, imagina na área previdenciária, se se criasse uma corte de conciliação ali, quantos processos não estariam isentos, aliás, quantas questões, quantas demandas não deixariam de chegar na esfera do judiciário? Exato. Exato. Porque o problema na maioria das vezes está, o cerne do problema está dentro da previdência, está lá na linha de ponta e o segurado está aí, acaba tendo que se valer e agora vem uma chuva de ações aí pela metodologia que eles estão adotando e não haveria necessidade disso. Resolveria da forma mais fácil possível através da mediação, da conciliação e já não é de hoje que eu falo isso, eu já falava desde quando era procuradora da ativa e falo de previdência sem atentar para os outros, os demais órgãos, as demais autarquias que com certeza padecem de situações semelhantes. Nós queremos agradecer aqui a magnífica contribuição do doutor Eduardo Rocha Dias e dizer que continue, continue firme aí no seu propósito de trazer novas ideias e de implantá-las também, com certeza, porque é vocês que estão aí hoje com o bastão na mão, é a vocês que compete mudar o quadro que aí está. muito obrigada. Muito obrigada. Agradecemos a participação, doutor Eduardo Rocha.